Seguimos com a retrospectiva 2021, agradecendo a sua companhia, a sua audiência. Agora, já a partir do mês de setembro, eu destaco, entre as minhas reportagens, um grupo que saiu aqui do interior de Pato Branco, no Lombo de Muares, para chegar no mês de outubro, lá em Aparecido, o que de fato aconteceu. Então, foram mais de mil quilômetros aí no Lombo de Muares, e motivados, essas pessoas motivadas em função do pagamento de uma promessa. Quem quiser agora dar sequência, por favor, pode ser com o Jonas, às vezes, à minha direita aqui. No mês de setembro, Ari, foi o anúncio do retorno dos voos de Pato Branco para Curitiba, assim como também da capital até a cidade patobranquense. Naquele momento, era anunciado pela empresa Aerosul, depois de 18 meses que os voos estavam cancelados, estavam suspensos aqui na cidade, era naquele momento, então, dado o anúncio para o retorno dos voos regulares de Pato Branco para Curitiba, duas vezes por semana, que se mantém até este mês, e mais à frente, esperávamos aí o anúncio da Aerosul, o que se confirmou. Setembro, algum destaque, Carol? Vamos seguir falando sobre a vacinação contra a Covid-19. Foi um ano que os profissionais de saúde trabalharam muito, porque várias remessas de vacina foram sendo enviadas pelo Ministério da Saúde ao governo do Estado e encaminhadas aos municípios. E no mês de setembro, a gente teve a vacinação dos adolescentes. Então, foi uma vitória também, uma conquista, né? Que, aos poucos, a Anvisa foi autorizando, então, as novas faixas etárias sendo imunizadas. Aqui em todo o Brasil houve vacinação dos adolescentes e também o início da aplicação da terceira dose. Se imaginava, inicialmente, que nós receberíamos duas doses da vacina contra a Covid-19, mas entendeu-se, de forma mundial, que uma terceira dose se faria necessária. Então, mais trabalho para os profissionais de saúde e as pessoas retornando para tomar agora a dose de reforço. Justi? Então, no mês de setembro, eu vou destacar aí a revitalização da PR-280. Tanto se falou, e no dia 9 de setembro, o governador esteve no município de Palmas e fez o lançamento aí da pedra fundamental, então, da restauração em concreto da PR-280, que está em obras, leva um período aí, mas acredita-se que este material que está sendo utilizado é para, sim, dar vida útil a essa rodovia, pelo tráfego de veículos que tem, que é muito grande e vai suprir essa necessidade. Porque nós sabemos quantas reportagens já produzimos da precariedade daquela rodovia, da reclamação da população, de quem passa por ali, usufruir dela todos os dias, né? E sabemos que é um corredor importante também, que leva a capital do estado, outros locais do país, principalmente as cargas, né? A produção que passa por este local. Então, em obras, até que, enfim, foi atendido o pedido da comunidade. Muito bem. Ainda no mês de setembro, eu destaco, nós acompanhamos aí, a partir daquela situação dos áudios vazados de uma reunião na Prefeitura Municipal envolvendo o prefeito, um assessor e dois integrantes de um partido político, entre eles o vereador Januário Koslinski. Isso motivou a criação de uma comissão processante, porque, segundo a denúncia, o prefeito pressionava o vereador Koslinski a não assinar a criação de uma comissão de investigação em relação a possíveis irregularidades no Depatran. Então, esse tema ainda continua na Câmara de Vereadores, são duas comissões, uma processante e outra que investiga as irregularidades no Depatran e a gente vai acompanhando o desenrolar dessa situação. A comissão processante que investiga os áudios vazados presidida pelo vereador Buarito do Podemos ouviu 15 pessoas, entre elas o prefeito, duas vezes. A vereadora Tânia Maria Kaminski, Democratas, é a relatora. O relatório pedindo a cassação e a absolvição do prefeito somente em janeiro. Já a Comissão Especial de Inquérito, que investiga possíveis irregularidades no Depatran, presidida pelo vereador Fajon do PSL, ouviu em torno de 20 pessoas. Foi prorrogado o prazo para a conclusão dos trabalhos. Uma terceira comissão foi criada para investigar possíveis irregularidades na compra do terreno da pedreira, mas essa só será implantada quando uma das outras duas for concluída. Muito bem, é um caso que continua então. Mês de outubro eu começo falando sobre um grande investimento anunciado, coisas positivas, importantes. Aqui em Patubranca, a Cooper Tradição anunciou investimentos de 300 milhões de reais numa planta industrial para transformar soja em óleo. Comprou 60 hectares de terra aqui próximo a Patubranco e evidentemente vai fazer com que esse dinheiro que ia para fora fique aqui em Patubranco. Então esse grande investimento aqui da Cooper Tradição. Beto, algum destaque em outubro? Eu vou no esporte, Ari. No esporte, vocês saímos do agronegócio para o esporte, não é porque este mês foi marcado pelo anúncio. Então, a vice-prefeita Ângela Paduante estava em exercício em uma entrevista coletiva na sede do Sindicomércio. Anunciou a retomada do projeto da Arena, que deverá ser construído ali ao lado do estádio Os Pioneiros, naquela região onde havia, onde estava funcionando uma espécie de garagem dos ônibus escolares de Patubranco e que antigamente a gente conhece como a área da Cotrasa. Então ali é para sair do papel finalmente, a nossa tão desejada aí por todos os esportistas, Arena Esportiva de Patubranco. Foi muita controvérsia, polêmica, os meios de comunicação, nós jornalistas acompanhamos toda esta controvérsia e agora temos a promessa de que vai sim sair a Arena. Estamos ansiosos para ver aí, ansiosos para vermos aí os primeiros tijolinhos, né, sendo colocados por lá para a gente ter esse novo espaço aí que promete-se ser moderno, amplo, atendendo as necessidades esportivas aí, né, das diversas áreas do esporte. Pedro, já que falou em esporte, daqui a pouquinho vamos trazer o Thiago, trazendo o resumo aí do futsal e do futebol em nossa micro região. A Júcia acompanhou também esse ano o esporte das meninas em Patubranco, o basquete, né? Sim, bastante, né, o Unidep Futsal aí se destacando e tendo eventos importantes também trazidos para a Patubranco. Foi um time que se estruturou muito bem, um projeto muito bem estruturado, construiu a escola de patinhas, participou de vários campeonatos, entre eles Copa do Brasil, o Paranaense Série Ouro e também sediou a Taça Brasil. A elite do futsal, né, do Brasil, do futsal feminino estava em Patubranco porque são os campeões dos estados que participam. Então, estiveram aqui em Patubranco. E o Unidep foi, então, participou por conta de ser a sede no município. Aqui, o município sede. Trouxe várias equipes, daqui mesmo conseguiu fechar contratos com jogadoras para integrar a equipe que também estava se desfalcando porque abriu o mercado, né, sempre de fora. Abre nesses períodos, perdeu muitas atletas, teve que se reinventar e lutar com o que tinha uma equipe favorita a ganhar títulos, a lutar para não cair. Foi isso que aconteceu com o Unidep. Mas, enfim, não conseguiu chegar aí à final do Paranaense, disputaram a final também da Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, perdeu na semifinal nos pênaltis para Sten Cascavel e também na semifinal perdeu em casa para Telemaco Borba e não passou para a final. Campeão, então, neste ano no Paranaense Série Ouro ficou o Sten Cascavel e o vice-campeão Telemaco Borba. Duas equipes fortíssimas e que são muito tradicionais aí, conhecidíssimas no futsal. No basquete, o Pato Basquete foi campeão mais uma vez do estadual e vem, logo depois de ser campeão, estreou no NBB, né, no Novo Basquete Brasil. O Pato Basquete vem de oscilações. Iniciou com derrotas, ganhou alguns jogos e voltou a perder. Então, o que a gente percebe, o que a comunidade percebe, o torcedor percebe? Que precisa de mais atletas, de reforços na equipe, mas vem aí se reinventando, vem trabalhando, por quê? Está jogando na elite do basquete também no país. É uma competição fortíssima, com grandes equipes, entre elas São Paulo, Corinthians e também Flamengo. Então, precisa, sim, dos seus reforços para pelo menos chegar ali, que nem fez ano passado, né? Os playoffs. Playoffs, importante. Dessa grande competição, né, no esporte. Muito bem, falando no esporte, vamos chamar o Thiago agora, fazendo o resumo aí do futebol e do futsal aqui da micro região de Pato Branco. Olá, Thiago. Olá, amigos, tudo bem? Estamos chegando também para trazer um pouquinho da nossa visão ao longo deste ano no esporte da nossa região. O ano de 2021 foi intenso para o esporte aqui na nossa micro região. E a equipe de esportes da Rádio Selenauta se desdobrou para acompanhar todas essas competições. Na micro região de Pato Branco, dos 15 municípios, pelo que nós acompanhamos, começamos com o futsal. O futsal que teve o Pato um ano de retomada, mais de R$ 1,2 milhão em dívidas. O Pato demorou para iniciar a temporada, foi, inclusive, a última equipe a iniciar os trabalhos. Apostou no técnico Paulinho Cardoso, que, na sequência, foi demitido. O time também, com investimento menor, foi um time reformulado, muito jovem, no começo da temporada, apostando, talvez, no Jean Wolverine. E não obteve os resultados, pelo menos, que o torcedor esperava. O Coronel, Coronel Futsal, estreante na Série Ouro, sentiu o campeonato. Tanto é que foi rebaixado e volta para a Série Prata em 2022. A Cel de Chopinzinho fez uma campanha mediana. O time foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Paranaense e também nas quartas de final da Liga Paraná. A equipe de Palmas confirmou uma boa campanha esse ano, se classificando para a segunda fase e chegando nas quartas de final da Liga Futsal Paraná. Já o Pato, Pato Futsal, terminou a temporada com o técnico Jarico, e que não vai continuar para 2022. O ano conturbado para o bicampeão da Liga Nacional fechou mais uma vez sem nenhum título. Foram 52 jogos na temporada, 19 vitórias e 21 derrotas. Um ano com mais derrotas do que vitórias da equipe do Pato Futsal. O time ficou de fora dos playoffs da Liga Nacional de Futsal e também do Campeonato Paranaense da Série Ouro, de novo esbarrando na equipe do Galo de dois vizinhos. Para 2022, aí sim, uma esperança renovada para a equipe. O Pato aposta em Sérgio Lacerda, está de volta o técnico bicampeão da Liga Nacional. O Pato já contratou 15 jogadores e espera um ano com um time competitivo, disputando o Paranaense da Série Ouro e também disputando a Liga Nacional de Futsal. O Futsal Paranaense termina o ano comemorando. Se aqui das equipes da nossa região não foram de conquistas, nós tivemos o Cascavel conquistando o heptacampeonato paranaense. Na decisão, o time derrotou o Camborão pelo placar de 3x2 e confirmou o título estadual. E na Liga Nacional, o time conquistou pela primeira vez a Liga Nacional de Futsal, derrotando, na decisão, o Sorocaba, 6x0, no Ginásio da Neva, o campeão inédito de 2021, aqui, o Cascavel conquistando esse título. Das competições secundárias, tivemos o Operário de Laranjeiras do Sul conquistando a Tarça da Federação e a Liga Futsal Paraná. Esperança agora para 2022, porque nós continuamos com sete equipes na Série Ouro. Eram sete em 2021 e agora teremos em 2022 sete equipes, graças ao Mariópolis. Se caiu o Coronel, a EMA de Mariópolis conquistou a vaga na Série Ouro. O time que começou o ano com muitas derrotas, ninguém apostava na classificação da EMA com a chegada do técnico Tchelo mais uma vez no Mariópolis, conseguiu uma reformulação e o time conquistou os resultados. Chegando à decisão da Série Prata e conquistando o acesso na Série Ouro. O time foi derrotado na final para o Guarapuava, mas no ano que vem a EMA é Série Ouro. Vai jogar pela primeira vez a primeira divisão do campeonato estadual. E o futebol? O futebol teve um ano de muito sucesso para a equipe do Azulis Pato Branco, representando a cidade e o time, a cidade de Pato Branco voltando 29 anos depois a disputar a primeira divisão do campeonato paranaense. O Azulis fez uma campanha muito boa na primeira fase, inclusive com empate contra o Coritiba no Couto Pereira, vitória contra o Atlético Paranaense no Estádio Os Pioneiros e empate com o Paranaclube. O time se classificou para as quartas de final, foi eliminado nos pênaltis para a equipe do Operário. O resultado foi tão bom que o time terminou o campeonato com o quinto lugar, garantindo vaga na Série D do Campeonato Brasileiro e também com a conquista do Atlético Paranaense na Sul-Americana, o Azulis irá disputar em 2022 a Copa do Brasil. A expectativa é com o estádio reformulado, ampliação de sua capacidade, iluminação, o time possa alcançar voos maiores na próxima temporada. O time já está praticamente montado, o técnico será Celso Martins. O Azulis aposta no Campeonato Paranaense para a próxima temporada. Quem sabe também com esses resultados, obtendo esses resultados na Série D do Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil, o time possa sonhar mais alto para a sequência. O objetivo é chegar até 2030 à Série B do Campeonato Brasileiro. O Azulis terminou o ano comemorando, inclusive, com uma competição em nível nacional que foi realizada aqui em Pato Branco, a Copa Umbro, com 10 equipes do futebol brasileiro. Teve a presença ilustre, inclusive, do Branco, ex-lateral da Seleção Brasileira campeão do mundo em 1994. O Azulis tem uma expectativa para construir um estádio em Pato Branco e também conquistar bons resultados na temporada de 2022. Um 2022, esperamos nós aqui que as equipes da nossa região possam conquistar grandes resultados. Na Série Ouro do Campeonato Paranaense, dos 14 times, sete são da nossa região. No futebol, teremos, mais uma vez, o clássico entre União e a equipe do Azulis Pato Branco. Pato Branco e Francisco Beltrão na primeira divisão. Esperamos um ano de bons resultados, oxalá, de conquistas para o esporte aqui da nossa região. Um grande abraço. muito obrigado, Tiago, por informações e agora já de imediato chamar o colega André de Francisco Beltrão para falar então sobre o esporte naquela micro região, notadamente, futsal e futebol. De volta, André. Isso mesmo, Mari. Falando então nessa ordem, no futsal, o Marreco iniciou com um ano meio conturbado. Lá no início foram oito jogos, sete derrotas e um empate. Por isso, a diretoria anunciou em maio a substituição do treinador da equipe. Deixou o clube o Serginho para dar lugar ao conhecido Fabinho Gomes, que já tinha trabalhado no Marreco. Fabinho deixou o galo futsal de dois vizinhos, que contratou o Enedir Júnior, que comandava a equipe do Siqueira Campos há três temporadas. Com o Fabinho na equipe, o Marreco disputou a Liga Futsal Paraná, Liga Nacional e a Série Ouro do Paranaense. O fim da temporada chegou com o vice da Liga Futsal Paraná. O time disputou a segunda partida da final na Casa do Adversário em Laranjeiras do Sul e perdeu nos pênaltis por 4 a 3. Ainda neste mês de dezembro, a diretoria da equipe apresentou o elenco para a temporada de 2022 para a Série Ouro e Ligas Nacional e Paraná. Cinco novos contratos foram renovados. Permanecem o goleiro Carlos, os alas Amadeu, Lolato e Tone, além do pivô Douglas Capa. Quinze novos contratados já foram confirmados. Entre os atletas mais conhecidos está o Ala Edmar, que defendeu a equipe em 2017. Ainda falando de futsal, o galo de dois vizinhos ficou para trás na Liga Paraná, após perder para o Marreco na semifinal. O jogo da volta foi no Teodorico Guimarães no início de dezembro. O time do viziense empatou por 4x4 e se despediu da competição. Agora falando de futebol, 2021 foi um excelente ano para a União de Francisco Beltrão. É que o time, comandado pelo técnico Rafael Andrade, subiu novamente para a primeira divisão do Paranaense. Em 2019, ele já tinha sido responsável pela ascensão da equipe para a Série A. Nesta temporada, o time beltrônense voltou para a primeirona em um jogo no gramado do Anilado contra o Apucarana. O azulão saiu com o placar de 2x0 e garantiu a vaga no próximo ano. Ainda neste mês, a equipe já anunciou o elenco para a Série A do ano que vem. A aposta é uma mescla de jogadores novos e experientes. O início da competição está marcado para o dia 23 de janeiro contra a equipe de Ponta Grossa. Já está confirmado que este jogo terá a presença de público que representa uma ajudinha a mais para o time beltronense. Com minhas coberturas no setor de esportes, eu encerro a participação aqui de Francisco Beltrão desejando a todos um excelente final de ano, um próspero 2022. Que no próximo ano podemos finalmente dar tchau a esta pandemia torcendo para que tudo volte à normalidade. Agradeço a você de casa que acompanhou o nosso trabalho. e peço que no ano que vem permanecemos juntos por aqui e com muitas notícias positivas. Até lá! Obrigado André pelas informações. Ainda em outubro, Jonas, o que você destacaria? Em outubro, para todo problema tem que ter uma solução. Como eu disse antes, no início do ano e no decorrer dele até meados de julho e agosto, sentia-se por parte da polícia um aumento muito grande de roubos de materiais que no mercado negro estava valendo bastante dinheiro. Fios de cobre, alumínio, ferro, várias operações foram desencadeadas para tentar diminuir o problema. E o interior do município de Pato Branco e também de outros municípios da região, áreas rurais, propriedades, começaram a tornar-se alvos fáceis, muitos sítios e começou-se nesses locais a ver com grande incidência esse tipo de roubo de material elétrico. A partir disso, a polícia militar retomou a patrulha rural. Várias reuniões já aconteceram até este mês e agora diminuindo os índices de roubos nas áreas rurais, de furtos nas áreas rurais. Muito bem, vamos seguindo-nos para o mês de novembro. Então, Beto, notadamente há alguns fatos do setor policial que encerraram a sua participação nesse setor no final do ano agora? É verdade, nós tivemos aí entre estes o júri do ex-prefeito de Chopinzinho, o Leomar Bozzani, condenado a 19 anos e três meses de prisão no mês em que completou seis anos da morte do procurador, o advogado Algoacir Teixeira de Lima, ele que era tido como o mentor intelectual de tudo isso na época em que ele exercia a função de prefeito em Chopinzinho. Cabe recurso da condenação de 19 anos e três meses de prisão, a defesa do réu Leomar Bozzani recorreu, ele permanece cumprindo pena com tornozeleira, monitoramento eletrônico em casa no município de Chopinzinho e detalhe recebendo um salário mensal de R$ 5.900, já que ele integra o quadro de servidores próprios do Estado do Paraná na função de professora. Bem, vamos aguardar agora o recurso, se haverá êxito ou não. Neste momento, ele está cumprindo pena em casa do município de Chopinzinho e todos os erros envolvidos naquela situação foram condenados a severas penas de mais, todos eles com mais de 15 anos de prisão. O ano foi marcado também por manifestações de alguns advogados que defendiam pessoas acusadas de envolvimento na Operação Ijei, você acompanhou, isso é importante porque me parece que se deu a entender que as pessoas foram sentadas, mas eu conversava com o delegado do AECO, ainda há um processo já em denúncia e mais oito processos que serão denunciados. Exatamente, em um dos processos houve a exclusão dos réus envolvidos na Operação Ijei, centenas de milhares de páginas, no entanto, continuam sendo avaliadas pela Justiça em outros ou oito processos já denunciados pelo Ministério Público e deverão correr ainda ao longo dos próximos anos. Infelizmente, nós percebemos que há graus de recurso para a defesa e a tramitação desses eventos de alta complexidade jurídica costumam se arrastar durante longos anos e muitas vezes o que a gente não vê é a efetividade da lei penal, infelizmente, deixando pessoas culpadas, impunes e inocentes muitas vezes respondendo por longos períodos com a fecha de, abre aspas, culpados. Vamos aguardar, existem ainda oito processos da Operação Ijei em andamento e isso deverá ser objeto ainda de muita notícia nos próximos anos. Além do esporte, novembro, algum destaque, Justiça? Sim, tenho sim ali. Sobre muitos produtores deixaram a produção de leite por conta da inviabilização dos custos de produção tanto com insumos e o preço do leite desmotivou. Então, aqui no Sudoeste tivemos o registro de muitos produtores que deixaram essa atividade por conta mesmo do custo de produção. Até eu conversava com um deles, triste, porque foi a atividade praticamente da vida inteira e dali a pouco precisou, estava inviável, deixar de lado para poder seguir com outra atividade, mas que a produção de leite foi paralisada e não foi um e nem dois, não foi só na região de Pato Branco, também tivemos casos na região de Francisco Beltrão e outros locais também, essa paralisação de atividade por conta do custo de produção. Muito bem, agora eu vou fazer a última rodada porque estamos quase concluindo o tempo, novembro, dezembro, Carol, o que você destaca agora para a gente terminar essa avaliação? Eu vou ainda falar um pouquinho de novembro, Tari, então em novembro a gente teve a celebração dos 20 anos da Casa Missão SOS Vida, um trabalho iniciado por Frei Nelson Rabelo há 29 anos atrás e que depois contou com outros voluntários, tornou-se a Casa Missão SOS Vida que acolhe pessoas dependentes de álcool, drogas, pessoas em situação de rua realmente, então eles são acolhidos, recebidos e um trabalho muito importante e especial acontece na Casa Missão SOS Vida que envolve os freis também da paróquia São Pedro Apóstolo e claro, muitos voluntários da cidade que se envolvem e realizam um trabalho muito bonito, então 20 anos da Casa Missão SOS Vida celebrado em novembro e em dezembro, eu acho que é muito interessante nós falarmos, foi um ano difícil, um ano de muitos casos, um ano de Covid-19, um ano que os hospitais ficaram lotados, UTIs, enfermarias, mas a gente termina o ano com um número de casos muito baixo, então a gente percebe que o avanço da vacinação fez total diferença na diminuição do número de casos de Covid-19, nós estamos nesse momento na aplicação da dose de reforço, terceira dose para muitos grupos e a gente percebe que em alguns dias em novembro, por exemplo, nenhum caso foi registrado em Pato Branco, então é uma vitória realmente, a gente percebe que os casos vem diminuindo consideravelmente e os casos registrados, muitos deles não acabam evoluindo para casos mais graves, então o resultado da vacinação contra a Covid-19 aqui na nossa região. Muito bem, obrigado pela participação, Carol, pelo trabalho desse ano, Jonas. Resumindo, entre o mês de novembro e dezembro, e volto a falar de segurança, que é um assunto do qual acompanho mais durante o ano, em novembro foi realizado uma padronização das abordagens por parte dos policiais militares, um curso realizado em Curitiba através do tenente da Rotam, repassou todas essas informações aos policiais que compõem o terceiro BPM, ou seja, os municípios que compõem o batalhão, padronizando, atualizando, reciclando esses policiais na hora da abordagem. Fazendo o link com dezembro, o ano todo acompanhamos pelos noticiários aqui da TV Sudoeste o índice alto de acidentes que ocorrem principalmente na área urbana aqui de Pato Branco e muitos deles, 73% envolvendo motocicletas, falando aqui de Pato Branco, mas mesmo com esses números altos se compararmos com 2020, 2021 teve um número positivo, teve uma redução de 39% dados do Cirrus Parque rege aí o SAMU. Muito obrigado, seja bem-vindo, primeiro ano integrando a nossa equipe, o Jonas no comando do repórter Cidadão. Justi, tem mais algum fato a destacar? Sim, eu acho que voltando, falando de tudo que nós falamos mas a educação, da alegria das crianças de estarem participando de um projeto presencial, eu destaco o de São Lourenço do Oeste que foi assim desenvolvido com muito carinho e começou um pouco a distância com a mochila mágica, as crianças levavam para casa, traziam, devolviam a mochila na biblioteca e depois elas puderam estar um pouco mais presentes na biblioteca e agora com o avanço da vacinação, a diminuição dos casos, elas puderam estar mais presentes entre elas e poder participar do projeto de forma mais integral, criaram o trenzinho da leitura também animado em São Lourenço, então assim, as crianças puderam se reunir mais, contar histórias, fazer um passeio pela cidade, vivendo a literatura, vivendo a leitura, aquilo que elas podiam fazer com o pai e a mãe em casa, elas fizeram com a professora, fizeram entre elas, então acho que e poder relatar essa alegria delas de estarem juntas novamente, viverem juntas, é o dia a dia delas, mas de uma forma mais lúdica, é bacana, né? Então acho que esse destaque para a educação também é importante e eu lembro desse projeto bem bacana do município de São Lourenço. Muito bem, muito obrigado, Jossimário, pelo trabalho por esse ano de 2021. Beto, para encerrar, algum destaque aí? Antes de desligar o interruptor 2021, lembrando que dezembro foi marcado pela recomendação administrativa do Ministério Público para a suspensão das atividades do cartódromo municipal Ayrton Senna. A prefeitura acatou a recomendação e vai encerrar as atividades, pelo menos momentaneamente, nas atividades do cartódromo municipal para atividades de kart e também o município disse, que vai fechar para caminhadas, para ciclismo e para qualquer uso daquele local. Vamos aguardar se no quesito caminhada, ciclismo e outros usos que não envolvem motores a combustão no kart, a prefeitura ainda reveja essa situação. Mas por hora fecharemos aí, teremos fechados o cartódromo municipal em 2022, uma série de programações já marcadas e que serão canceladas. Muito bem, obrigado Beto Rossati. Antes de encerrar, eu gostaria de destacar neste ano como um todo, nós somos uma região produtora em que o agronegócio, aquele que produz produtos para exportação é muito forte, mas inegavelmente a agricultura familiar é uma marca registrada do sudoeste do Paraná. Estivemos produzindo reportagens aí em várias situações, mas eu destaco a Associação das Mulheres Produtoras no município de Chopinzinho que elas congregam toda a atividade da agricultura familiar no município e em nome delas dar os parabéns a essas pessoas que produzem o alimento nosso de cada dia e também ainda trazer em evidência a pesquisa realizada no IAPAR-IDR em Pato Branco, em Palmas e também nas nossas universidades. Nós temos muita pesquisa sendo realizada que muitas vezes não é de conhecimento público e dizer que o ensino público e a ciência são fundamentais para as nossas vidas em que pese muitas vezes as pessoas criticarem, mas é a partir dessas pesquisas que nós trazemos respostas para as nossas vidas. E assim, agradeço a nossa equipe e a gente traz agora o Frei Gabriel para uma mensagem final. Parece que foi ontem quando começamos 2021 cheios de sonhos. Ele chegou com a responsabilidade de muitas expectativas depois de um ano difícil. Estávamos nos recuperando ainda das perdas recentes e com a esperança de que a vida pudesse voltar ao normal. Nem tudo aconteceu do jeito ou no ritmo que a gente esperava, mas também fomos surpreendidos por tantas experiências maravilhosas. Agora, que mais esse ciclo chega ao fim, queremos render graças a Deus por tudo o que superamos, pela vida que se renova e nos perguntamos o que de fato queremos levar conosco para o próximo ano, para onde as nossas buscas têm nos conduzido até agora. Que nós possamos abraçar a graça de recomeçar e que no ano novo também sejamos pessoas novas, mais leves, mais unidos, mais solidários. Feliz 2022! 1321. 1321. Legenda Adriana Zanotto